Agora são 2 horas e 50 minutos, Barack Obama está reeleito presidente dos Estados Unidos. Segundo os números que nós temos da Associated Press, a agência de notícias que traz todas as projeções, vamos acompanhar aqui, ele tem 274 delegados dos 270 necessários para ser reeleito presidente. Mitt Romney tem 200 delegados. A gente vai acompanhar agora imagens de Chicago, o reduto eleitoral de Barack Obama, onde milhares de eleitores estão esperando por ele, felizes da vida, dando tchau, cantando, sorrindo, esperando o discurso da vitória de Barack Obama. Milhares de pessoas, ele vai falar nesse palco, foi exatamente o que ele fez 4 anos atrás, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez. E nós também, a primeira manifestação dessa vitória que nós recebemos, que nós vimos, foi pela rede social Twitter, onde Barack Obama escreveu 4 more years, ou seja, mais 4 anos, e postou essa foto abraçada com Michelle Obama, sua mulher. Mitt Romney, o candidato derrotado, ainda não fez o discurso, admitindo a derrota dele. É um rito nos Estados Unidos, esperar que o candidato derrotado admita que foi de fato derrotado, para que o outro candidato, o candidato que foi eleito, assuma e faça o discurso. Agora nós estamos vendo imagens da Casa Branca, nós vemos várias pessoas em cima da árvore, em frente à Casa Branca, sacudindo a bandeira dos Estados Unidos. Vemos que tem muita gente mesmo em frente à Casa Branca, eleitores do presidente Barack Obama, que está reeleito presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. Agora são 2 horas e 52 minutos em Brasília, horário de Brasília. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação, com todas as informações das eleições americanas 2012. Vem doze.